Cara, em 73 eu mudei pra Brasília, meu pai veio pra cá com a minha mãe, né? A gente veio lá do Amapá, lá do norte do Brasil. Pode crer. Família, pô, gostava muito de música. Minha mãe, meu pai, cara, nove irmãos. Oi, é... Nove filhos. Mais primos, vizinhos, não sei o quê e tal, e cara... Galera. Minha mãe, meu pai, gostava muito de samba enredo, cara. De MPB, de não sei o quê, e era muita festa em casa. E o moleque só vendo aquele movimento, né? Falei, cara, isso aqui é massa. E aí a família musical pra caramba, meus irmãos começaram a comprar uma caixinha de som ali e tal, foram aumentando. Resumindo, a gente caiu lá no Bancreia, pegou o Pão 17. É, caramba. É. E ali, já sabe, né? Só tocava o quê? On Way, Curtis Blow, Queen The Gang e só... Só a nata. James Brown. Tu é doido. É, só a nata. E aí, cara, a gente começou a trazer convidados ali, né? Se é o São, o Toninho Pop, que era da rádio, né? Então, assim, os locutores naquela época, pô, anunciavam a festa. Todo mundo ia lá pra ver o locutor, o DJs e tal, né? Tinha brindes e tudo mais. Então, o Toninho Pop ia muito lá. Vi o Seu São novinho, cara, tocar lá, começar, assim, praticamente. Fiquei impressionado, inclusive, com a estreia do Seu São lá. Fiquei muito impressionado. Eu falo isso até, já falei outras vezes. Cara, o Seu São começou lá no Galpão. Eu pensei assim, porra, negão, vai começar. Ele veio lá do Rio, vai começar com... Vai explodir, né? Nada disso, velho. É mesmo? A primeira música foi uma música... Jorge Feime, Toda Menina Baiana. É um inglês que fez essa música lá, em ritmo inglês, lá, um samba mal feito, bar caramba, mas tinha uma batida. Tô ligado. E tal, eu falei, caraca, irmão, que isso? O negão tá doido, né? Mas fiquei de cara, porque, assim, ele saiu daquele tradicionalzão, né? Tô ligado. Porra, o cara começou com uma coisa diferente. Falei, cara, esse cara aí... O cara é diferenciado demais, velho. É diferente, velho. O cara é diferente. O negão aí, cara, aí eu falei... Aí eu fui nele, depois falei, cara, que música é aquela? Ele mostrou a capa do disco. Nunca mais eu esqueço, nunca mais esqueci o nome. Que doido. Porque aquilo ali marcou, né? E Galpão 17, né, cara? Marcou a época em Sobradinho, né? Naquela região ali. Tinha um programa chamado Geração Colorida, na Nacional AM. O Luciano Barroso era o locutor. Luciano Barroso. Lembra dele? Caraca, sim. Ele é vivo ainda, Luciano? É vivo. É mesmo? É, morava em Sobradinho, inclusive. Pode crer. E as turmas daquela época, de todas as cidades, iam cair pra lá. Porque lá tinha um mini auditório, a galera assistia ao vivo o programa e tal. E ele era um programa de recadinho, velho. Tipo assim, a menina de uma turma, pô, tô afim de dar um beijo em você hoje, lá no Galpão 17, numa festa assim e tal, pra outra turma, não sei o quê. Então era um programa de recadinho. Várias turmas, né? O tempo das turmas, né, mano? O tempo das turmas, né? É, a época das turmas. E a galera, e era no sábado, a galera caía pra lá pro Galpão, velho. Galera do Guará, do Cruzeiro, não sei o quê. Cara, uma galera ia pra lá. Então, Sobradinho, tinha o Galpão 17, que era no sábado, e o Só 10 no domingo. No domingo. Que era com a Crazy Tape. Cara, e aí o pau rolava. O Sobradinho era... Fervia, né? Fervia. Depois voltou a ferver também com as boates mais pra frente e tal. E Toninho Pop trouxe a Furacão, inclusive, lá no Bancreve. O cara tava muito cheio, muito lotado. Toninho Pop trazia também algumas atrações e tal. E fez o Furacão 2000 lá. E aí a gente, olha só. Chamou a gente, a equipe Sonnuzi, pra tocar de um lado e a Furacão do outro. Você imagina o que ia virar isso, velho? Você tá do mundo, pô. A Furacão só fez assim, o volumezinho abriu assim. Acabou. Salve, salve, Rap Mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. FICE!